Música Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Em 2019, Brasil e Vietnã vão comemorar 30 anos de relações diplomáticas e o vice-primeiro-ministro do Vietnã está em visita ao Brasil. Ele se encontrou agora há pouco com o presidente Michel Temer no Palácio do Planalto. A visita, além de reforçar os laços entre os dois países, contribui para aprofundar as relações econômicas e de cooperação em temas de interesse comum. Nos últimos 16 anos, o comércio entre Brasil e Vietnã passou de 29 milhões de dólares para quase 4 bilhões de dólares por ano. E ainda na agenda desta tarde, o presidente Michel Temer está, neste momento, na sétima reunião do Conselho do Programa de Parceria de Investimentos. O PPI foi criado pelo governo federal para reforçar a coordenação das políticas de investimentos em infraestrutura por meio de parcerias com o setor privado. Na reunião de hoje, vão ser qualificados mais 5 novos empreendimentos no portfólio do Programa de Concessões. E a gente continua falando sobre relações diplomáticas porque o Brasil quer atrair mais mulheres para essa carreira. Esse é o tema de uma campanha lançada pelo Itamaraty, que atualmente conta com apenas 360 funcionários do século sexo feminino no quadro. E para quem tem interesse, esta é a hora certa. Tem concurso aberto para o Ministério das Relações Exteriores. Amanda quer ser diplomata. Há um ano e meio, dedica a maior parte de seus dias aos estudos. O que me atrai na profissão é a possibilidade de representar o país. A ideia de que você pode ser a voz, vamos dizer, do povo brasileiro no exterior e representar a política internacional do país. Eu acho que essa ideia é muito interessante. Amanda disse se inspirar em outras diplomatas para mostrar que é possível conciliar a carreira diplomática com a vida pessoal. Aqui no Brasil, não há muitas mulheres na diplomacia. E, para mudar o quadro, o Itamaraty acabou de lançar nas redes sociais a campanha Mais Mulheres Diplomatas. Em um país em que mais da metade da população é formada por mulheres, apenas 23% do corpo diplomático é feminino. E é justamente esse o objetivo da campanha do Itamaraty, aumentar o número de mulheres na instituição e, assim, a representatividade. Uma das funções do diplomata é representar o seu país. E, se a gente fala de representatividade, eu acho que nós falamos também de qual é o perfil identitário do nosso país. E o nosso país tem mais de 50% de mulheres, o nosso país tem mais de 50% de pessoas negras, o nosso país tem pessoas com deficiência, que são mais de 30 milhões. Então, acho que toda essa diversidade tem que estar contemplada na diplomacia brasileira. A campanha surgiu da constatação de que muitas mulheres são desestimuladas a prestar o concurso por preconceito. Um deles é de que não é uma vida para a formação de família. Adriana, diplomata há 16 anos, é casada e tem dois filhos. Assumiu postos na Argentina, Alemanha e Israel. E diz que, mesmo com as dificuldades, não tem dúvidas de que fez a melhor escolha. Eu, olhando para trás, eu não tenho nenhuma dúvida de que eu tomei a decisão correta. Eu acho que é uma carreira que eu gosto, eu gosto do trabalho que eu faço. Todos os postos que eu servi foram muito interessantes. E eu acho que também para a minha família, para os meus filhos, tem sido uma experiência muito rica. Vale a pena. E as dificuldades, para que elas sejam superadas, elas precisam também de mais gente participando e de mais gente lutando pela melhora. E as inscrições do concurso para a carreira de diplomata seguem até 16 de julho. A primeira fase das provas será aplicada em todos os estados brasileiros. São 26 vagas. Os interessados em concorrer ao cargo devem ter diploma de graduação em nível superior, ter idade mínima de 18 anos e serem brasileiros. Há reserva de vagas para pessoas com deficiência e negros. Mais informações no site que aparece aí na sua tela. Um levantamento do portal Governo revela que o número de doações de órgãos disparou e bateu recorde. Os dados foram coletados junto à Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos e mostram que o país vive o melhor cenário de doações em 20 anos. Edi Lamar sofreu paralisia infantil quando criança. Depois descobriu em 2010 que só tinha um rim. No ano passado, teve uma infecção urinária que a levou à hemodiálise e a indicação de um transplante. Há dois meses, ela ganhou o maior presente da irmã, um novo rim. E conta que esse presente lhe devolveu a vida. A partir do momento que você começa a fazer um tratamento de hemodiálise, se não houver o transplante, esse tratamento é para o resto da vida. E é muito difícil, é muito doloroso, é muito complicado. E só sabe quem passa por essa situação. No ano passado, o Brasil registrou quase 17 doadores de órgão para cada milhão de habitantes. E pela primeira vez, as doações estão em escala crescente. Este aumento já vem sendo registrado por sete trimestres seguidos. Para se ter uma ideia, só em 2017 foram cerca de 27 mil transplantes realizados. O país está em um bom cenário de doações. Além disso, o país adotou maior agilidade no transplante de órgãos. Um decreto determina que uma aeronave da Força Aérea Brasileira, FAB, permaneça em solo exclusivamente para transporte de órgãos para transplante. Essa rapidez na captação dos órgãos resultou em números maiores de transplantes. Neste primeiro semestre, já foram transportados 98 órgãos, sendo 40 fígados, 37 corações e 13 rins, 7 pulmões e 1 pâncreas. Os acionamentos são realizados a qualquer hora do dia e da noite. E ocorrem de acordo com a demanda repassada pelo Ministério da Saúde, que coordena o Sistema Nacional de Transplantes. A FAB consegue operar, às vezes, em lugares que a aviação civil não consegue chegar, por vezes em horários que a aviação civil não consegue chegar. E a gente, como Força Aérea, a gente consegue chegar nos mais distantes rincões do país. Para o tenente, todas as missões são importantes, mas transportar órgãos é muito gratificante. A gente está transportando a esperança da prolongação de uma vida. Com o surto de sarampo no estado do Amazonas, o Ministério da Saúde reforça a importância da população se vacinar contra a doença. O número de casos no estado ultrapassou pela primeira vez Roraima, que tem registrado a doença desde fevereiro deste ano, quando aumentou a entrada de venezuelanos no estado. Até o dia 20 de junho, foram confirmados 263 casos de sarampo no Amazonas. Outros 1.368 permanecem em investigação. De janeiro a junho deste ano, o Ministério da Saúde encaminhou aos estados de Roraima e Amazonas quase 712 mil doses da vacina tríplice viral que protege contra o sarampo, cachumba e rubeula. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E a nossa programação ao vivo está na página da NBR na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí 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 E aí